O número N é tal que, tudo questão da última prova da PM São Paulo, o número N é tal que, dividido por 6, deixa resto 2, dividido por 8, também deixa resto 2. A soma dos algarismos do menor número N, que satisfaz essas condições, ai meu Deus, repara uma coisa, esse problema passa uma ideia de contagem, a conta de dividir é contar, contou de 6, deixou resto 2, contou de 8, deixou resto 2. Opa, todo probleminha que passa uma ideia de contagem com sobra ou sem sobra é de MMC. Deixe só anotado, todo probleminha que passa uma ideia de contagem com sobra ou sem sobra, o resto é sobra, é de MMC. Maravilha, anota isso. Técnica R, MMC, técnica R, o que eu faço? Calcula. O que você vai fazer? Primeira coisa, você vai calcular o MMC de 6 e de 8. O resto 2, deixa ele quieto aqui. Então, vamos lá. MMC de 6 e de 8, bora. Isso daí vai dar por 2, aqui dá 3, aqui dá 4. Por 2, por 2, de novo, né? Aqui dá 3, aqui dá 2. Por 2, 3 e 1. E agora por 3, 1 e 1. Show? Agora, o que eu vou fazer, galera? Eu vou multiplicar todo mundo. 3 vezes 2, 6, 12 e 24. Ou seja, 24 é o MMC. Então, qual é o menor número N? O menor número N, muito cuidado, muito cuidado, porque o inimigo está aí. Quem é o inimigo? É o cara da banca, doido para matar, roubar, destruir, tudo. O menor número N, vou botar aqui, o menor número N, pessoal, vai ser o 24 mais 2, porque sempre tem resto 2. Se eu não somar 2, a divisão não vai dar resto 2. Então, o menor número N vai ser 26. Show? Esse é o menor número N, 26. Agora, o que a questão pediu? A questão pediu a soma dos algarismos. Soma dos algarismos. Soma dos algarismos é o quê? 2 mais 6, né? 2 mais 6 dá quanto? 8, gabarito, letra A de I Love o método MPP. Show de bola? Nós lançamos o nosso curso Dobradinha PM São Paulo. Que é o nosso curso com matemática e português. O que você vai ter acesso? Nosso curso de matemática básica, como eu falei, você com certeza deve ter travado na hora da divisão, lendo, caraca, como é que faz essa divisão? Na prova não pode usar calculadora, a gente ensina tudo lá. Depois, sim, nós vamos para o curso de matemática para PM São Paulo. E aí tem o curso de português do zero para PM São Paulo com o professor Arnaldo Paulo. Se tu não conhece, tem vários vídeos dele aqui no canal. Além disso, você vai ter acesso a um cronograma de estudos do zero ao avançado na matemática em apenas 6 semanas. Ou seja, em um mês e meio, tu mata o conteúdo todo da PM São Paulo. E nesse cronograma, a gente mostra dia 1, estuda essa aula, dia 2 essa aula, tudo do básico ao avançado. Não tem como errar. Por isso que o nosso aluno teve o resultado. Se tiver dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno abaixo de cada aula. Nós preparamos alguns bônus. Bônus 1, um curso de exercício de matemática para FGV com questões para você detonar. Esse daqui a gente está te dando mesmo, de gração. Se fosse comprar por fora, R$197,00. Bônus 2, um curso de exercício de português da FGV de R$197,00. E o bônus 3, um e-book com 260 questões e comentários de matemática e raciocínio lógico de R$147,00. Só aqui já dá mais de R$500,00 e está sendo de grátis para você. Mas quanto vai custar isso tudo? Cara, você vai ter hoje dois cursos pelo preço de um. O curso de matemática para a PM São Paulo é R$3,27. E o curso de português R$3,27. Total R$654,00. Só hoje você vai ter dois cursos pelo preço de um. E podendo parcelar em até 12 vezes de R$33,76. Deixa eu botar 12 de R$33,76. Isso no cartão de crédito, tá? Cartão de crédito. E se você pagar à vista, o valor é R$327,00 à vista. O valor é R$327,00 à vista e tem mais um descontinho, tá? E à vista você pode pagar no Pix, no cartão de crédito. E eu não vou falar boleto não, porque pelo amor de Deus. Se você pode pagar no boleto, pode pagar no Pix. O Pix você gera ali e já acessa logo a prova na hora e já é liberado automaticamente. Beleza? O link. O link está aqui nos comentários dessa aula. O primeiro comentário fixado é o link do curso. E eu estou te esperando para você ter o mesmo resultado. Ter esse mesmo resultado aqui, ó. Que o nosso aluno Samuel. Beleza? Passou. Saiu de 3 acertos numa prova para 11. 3 de 15 numa, depois do curso 11 de 15. Então, meu irmão, não perde tempo. Mete bala. Está aí a oportunidade. Clica, aproveita esse descontão e vamos juntos. Dois cursos pelo preço de um. Show de bola? Te vejo nas aulas do curso. E se você curtiu essa aula, já deixa o teu like aí. Inscreva-se no canal, ative as notificações. E comenta aí como você está indo na prova da PM São Paulo. Tamo junto. Até a próxima.